Oi, crianças! Tudo bem? Hoje eu separei uma brincadeira sensacional pra gente. Nós vamos precisar de uma bandeja de ovos. Peça ajuda a mamãe e papai pra te ajudar com o material. Várias tampas de tamanhos diferentes. Tampa de material de limpeza, tampa de garrafa pet, tampa grande, tampa pequena. E vamos precisar também de folhas. Pode ser papel de jornal, pode ser folha de revista, pode ser alguma folha que a sua mãe ou seu pai não esteja usando mais pra nossa brincadeira. O nome da brincadeira é cabe ou não cabe? Eu vou procurar aqui dentro algumas tampinhas que caibam direitinho no buraco da bandeja. Olha, repara bem que a cavidade da bandeja, o buraquinho da bandeja era onde estava o ovo. A tampa tem que caber certinho aqui. Vamos tentar? Eu vou escolher essa primeiro. Será que essa tampa vai caber no buraco da bandeja? E aí, pessoal? Ficou pra fora. Essa não coube. Não coube. Tem que caber direitinho dentro do buraco. E essa aqui? Vou ajeitar com os meus dedinhos porque essa é menor. Apertar. Coube? Essa coube direitinho. Parece que foi feito sob medida. E essa? Vou tentar com essa aqui. Essa coube, pessoal? Coube. Essa também coube. Não ficou nenhum pedaço pra fora. Agora, e essa aqui? Será que essa vai caber no buraco da bandeja? E aí? Me diz o que vocês acharam. O que vocês acharam? Essa tampa tá valendo ou eu devo tirá-la daqui? Vou tirar. Muito grande. Não cabe no buraco da bandeja. E essa? Será que essa cabe? Vou ajeitar. Coube? Coube. Essa tá valendo. Vou pegar outra tampa. Essa aqui. Olha, ela é maior, hein? Será que ela cabe? Cabe ou não cabe? Vamos tentar. Com os meus dedinhos, eu vou tentar encaixar no buraco da bandeja. De apertar, de tanto eu apertar e encaixar. Olha, não é que coube? Essa tá valendo. Completei uma fileira inteira de tampas. Ó. Agora, vamos passar pro papel? Vou pegar uma tira de papel. Amassar. Enrolar. Amassa aqui. Amassa ali. Vamos amassar. A bandeja bem completa agora vai ficar. Será que essa bolinha que eu fiz de papel amassado vai caber no buraco da bandeja? E aí, pessoal? Coube? Essa coube. Agora eu vou fazer com tira de revista. Uma folha de tira de revistas. Duas. Amasso, 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 enrolo. Será que essa vai caber? E aí? Essa não coube. Muito grande aqui. Ficou pra fora. Essa não coube. Não tá valendo. Essa sai. Vou tentar fazer de novo. Amassa bastante. Aperta. Tem que apertar. Ó. Força nas mãozinhas. Depois faz uma bolinha. Porque ela tem que encaixar no buraco da bandeja. Será que essa vai caber? Aperta bastante pra ela caber no buraco da bandeja. Aperta. Preciso de mais papel? Preciso. Ou preciso de pouco papel? Essa coube? Essa coube? Essa coube, pessoal. E sabe o que eu fiz? Eu diminuí a quantidade de papel. Deixa eu tentar de novo. Essa com essa. Amassa aqui. Amassa ali. Vamos amassar. Aperta. A bandeja bem completa agora vai ficar. Faço uma bolinha. Igual quando a gente brinca de massinha lá na aldeia. Aperto bastante. Uso os meus dedinhos para apertar. Ó. Tem que caber no buraco. Vou espremer lá dentro. E aí? Essa coube? Essa também coube. Que bom! E assim vocês vão preencher toda essa fileira com bolinhas de papel. Amassando, apertando, usando os dedinhos para encaixar dentro do buraco. Mas se for muito grande, não vale. Tem que tirar da bandeja. E aí? Boa brincadeira. Divirtam-se. Chama a família para brincar com você. E aí?